Música Eleições 2024, nós estamos na nova sede do Diretório Municipal do PSD aqui na cidade de Osasco. Dentro de alguns instantes, nós vamos falar com as autoridades que representam esse partido e que representam o município de Osasco. E uma novidade para vocês, já temos o nome que vai representar a chapa do pré-candidato a vice-prefeito de Osasco, Gerson Pessoa. Esse nome é do PSD e será revelado nas próximas semanas. Conversei com o prefeito Rogério Lins, com o Gerson Pessoa, com o Kassab, enfim, com todos aqueles que representam esse partido e eles me garantiram que vai ser do PSD. Se eu fosse você, eu não saio daí, porque nós temos uma reportagem especial nessas eleições que promete pegar fogo. E você não vai perder nada, porque você sabe, a STV Interativa sempre faz parte das eleições aqui no município, na região S de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu volto daqui a pouco trazendo todos os detalhes. Então, saia daí. Estamos com o presidente nacional do PSD, Kassab. É um time, a gente percebe que o time está muito bem representado. Tanto o Gerson como o Rogério Tarcísio citou. E agora o Rivamar, quase deputado federal. É um momento mágico que o PSD está vivendo aqui em Osasco. É um momento mágico, um momento de força. Mas principalmente pela liderança do Rogério Lins, que tem sido um grande prefeito. Pela perspectiva de eleger um outro grande prefeito, o Gerson, e a nossa presença aqui é para reconhecer o trabalho de todos. Aplaudiu o Rivamar, que é o deputado federal, e o Lau Alencar pelo trabalho que faz. Você resumiu o PSD em uma frase, qual seria essa frase? E o que eu faço hoje? Trabalho, seriedade e espírito público. O Gerson Pessoa veio prestigiar a inauguração do novo diretor do PSD. Completamente lotado, várias autoridades. Mostra que é um partido muito bem organizado. Nós só falamos que a gente está muito próximo de escolher o vice. Esse muito próximo é quando, Gerson? As pessoas querem saber, há uma ansiedade muito grande em torno disso. Me fala desse momento, primeiramente. Nós estamos construindo com muita humildade. A gente ainda tem mais alguns dias, bem provável, que a gente anuncie na convenção. Nós estamos construindo porque há mais partidos, mais pessoas envolvidas. E para que a gente possa ser bem acertivo e não ter um problema decoente de uma indicação, a gente vai anunciar isso mais próximo da convenção, se não na convenção. Mas o mais importante é a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Gilberto Kassab, e com o governador Tarciso, de fazer com que na majoritária a indicação do vice esteja alguém indicado pelo PSD. Então a gente vai respeitar a indicação do partido. E se Deus quiser, a gente vai apresentar na convenção uma grande coligação e um nome que vai somar muito no nosso projeto na cidade de Osasco. Te surpreendeu a quantidade de pessoas aqui no diretório? Não surpreende porque o partido é muito organizado. Nós temos um presidente do partido, nosso amigo Lau Alencar, muito organizado. E está aqui a resposta do que ele vem construindo há muitos anos na cidade de Osasco. Prefeito Rogério Lins, presente na inauguração do diretório do PSD. Rogério, fiquei muito atento na sua fala. Você engrandeceu muito o PSD, falou das conquistas, do tamanho que ele chegou. E hoje nós vimos aqui uma grande multidão e grandes lideranças. Na pessoa do Felício Ramut, o presidente nacional do PSD. Hoje o PSD seguramente é o partido que vai caminhar junto com o Gerson. Uma construção de uma cidade ainda melhor. Com certeza. Me ajudou muito nesses últimos oito anos. Sem o PSD no nosso governo, certamente a gente não teria o sucesso que a gente tem hoje. A gente está fazendo a manutenção dessa aliança. E o PSD vai indicar o vice-prefeito do nosso pré-candidato a prefeito, Gerson Pessoa. Isso é para os próximos dias ou na convenção? Olha, faltam alguns ajustes. O PSD está fazendo essa construção internamente. Nós temos três nomes que estão se colocando na condição, à disposição do partido e do nosso governo. Que é o Lau Alencar, que é o grande líder. O Ribamar, que deve assumir como deputado federal. Então, por isso, o Ribamar deve abrir mão de ser o candidato a vice, porque senão ele vai ter que renunciar. E o Luciano Camandone, que é um quadro novo. Então, eles estão entre eles verificando o que cada um vai ser nessa equação. E eu tenho certeza que qualquer um dos três vai encaixar muito bem com o Gerson, para a gente fazer um excelente governo para o Osasco. Se eu tivesse que definir esse momento que o PSD vive, junto com essa conjunção de partidos, como seria essa frase? Gratidão ao PSD por confiar em estar conosco, no mínimo mais quatro anos. Porque eu estou muito confiante que a gente vai alcançar o nosso objetivo e eleger o Gerson Pessoa como nosso próximo prefeito da cidade de Osasco. Eu queria saber de vocês, esse momento que o PSD está vivendo aqui na cidade de Osasco. O prefeito já falou, né? O vice vai sair do PSD. Evidentemente, isso mostra a força que o partido representa para o Osasco. Vamos começar com o governador, vamos terminar aqui no presidente de lá. Olha, primeiro uma alegria poder participar desse projeto, vencedor já com o Rogério, e agora que aponta para um grande caminho com o Gerson. O PSD podendo ter o seu vice, é uma decisão interna do PSD. É claro que eu tenho o meu vice preferido, mas eu não posso dizer, porque isso vai sair do próprio PSD de Osasco. Eu conheço, acompanhei a história aqui, aliás, o PSD é PSD por conta do nosso presidente aqui de Osasco, o nosso Gilberto Kassab, lá atrás teve a oportunidade de conhecê-lo e ali em diante houve uma grande parceria. Hoje, com a alegria de ter também um representante lá, representando Osasco, mas principalmente representando os bons valores lá em Brasília, o nosso Ribamar. Então a gente só pode sorrir. Eu lá com o vice-governador, nós aqui com a possibilidade da chapa, junto com o Gerson, e o Ribamar nos representando lá em Brasília, no Congresso. Muito feliz de poder estar vivendo esse momento ao lado do PSD de Osasco. Deputado Federal, nosso querido Ribamar Silva, que momento, hein, Ribamar? Momento de muita alegria e muita emoção. É um momento de muita emoção, de muita alegria, da gente escutar as palavras do nosso governador, exercício feliz, que é referência política não só em São Paulo, mas no Brasil também. E nós temos aqui o respeito, o carinho do nosso presidente Lau Alencar, que com certeza, aonde o Lau estiver, com certeza o PSD será bem representado, porque o Lau é PSD raiz. E PSD raiz é isso. Aonde ocupar espaço, com certeza, nos representará muito bem. E hoje a gente fazer essa inauguração aqui da democracia do PSD, com a presença do nosso governador em exercício, mostra o prestígio que o PSD tem em Osasco. A gente está muito feliz. Gratidão, governador. Muito obrigado por sua parceria, por sua lealdade a nós aqui em Osasco. Então, hoje eu estou muito feliz. Esse momento está sendo vivido, não é à toa, né? Nós tivemos lá atrás alguém que iniciou todo esse projeto, como o governador disse, o 001, né? Então, o Lau é um grande mentor e o resultado está aqui. Lau, parabéns pela sua iniciativa, pela sua estratégia, pela sua visão de futuro. E hoje está colhendo os frutos. Acho que é o melhor momento que o PSD vive na sua história. Muito feliz, principalmente, poder receber o nosso governador em exercício, Felício Ramut, que é um amigo de Osasco, na sua pré-campanha de governador. Então, o PSD, Osasco foi uma das primeiras cidades a recebê-lo aqui. Pelo seu quadro, pela sua qualificação, pela pessoa que representa, pelo grande prefeito, um dos melhores do Brasil que nós já tivemos, São José dos Campos, que é uma administração modelo, de exemplo para todo o país. E ele também enriquece esses quadros do PSD, trazendo essa experiência para nós, né? E a gente fazendo o nosso papel como dirigente partidário, fazendo com que o partido cresça, acompanhar o tamanho do PSD, que é no estado de São Paulo hoje e no Brasil. Então, Osasco tem mais é que fazer o seu papel de trabalhar sério, trabalhar com bons quadros qualificados. Nossos pré-candidatos são um dos melhores quadros qualificados da cidade, de vários setores, profissionais liberais, pessoas batalhadoras que gostam da cidade e que por ela quer fazer alguma coisa de bom. Por isso que são bons quadros, que eu tenho certeza que será uma bancada muito importante. Nosso líder maior, Gilberto Kassab, que passou aqui, que é o principal mentor. Eu fui um grão de areia que ajudou nisso, nesse projeto todo, mas sobre a batuta dele. Eu tinha certeza que ia ser um grande partido, que já ia nascer grande, e a gente apenas participa desse projeto com bastante humildade e com muito trabalho para fazer do PSD, que já é o maior partido do Brasil em estado de São Paulo em número de prefeitos, e será, certamente, do Congresso Nacional, porque eu tenho certeza que o Kassab tem essa condução. É o número um, é o 001 da articulação política no Brasil, na esfera partidária. Eu sempre admirei a postura dele, por gostar da transição partidária e ele também. Então, o Osasco está de parabéns, o PSD e todos os seus filiados. Para fechar, Gustavo, define esse momento em uma palavra. Gratidão. Gratidão àqueles que acreditaram no PSD, que acreditam, e que é um partido sério, um partido novo, pujante, e que quer nada mais, nada menos. Fazer o bem por Osasco, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Iba? Gratidão também, como eu sempre uso essa palavra, porque, como o Lau falou, o PSD, hoje, é o maior partido que administra as prefeituras, nós temos mais de mil prefeituras administradas pelo PSD, e a composição do nosso presidente, que articula no governo federal e articula no governo estadual, só merece o nosso respeito e a palavra para encerrar é gratidão. E aqui, acompanhando, claro, tinha que ser gratidão a minha palavra, mas é gratidão por esse grande trabalho feito pelo PSD de Osasco e pelo carinho com que as pessoas me receberam aqui hoje. Sem dúvida nenhuma, gratidão é a palavra que fica. E aqui, acompanhando, claro, tem que ser gratidão a minha palavra,